Porque, como diria Renato Russo, precisa amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Então, hoje vai ver se você tem uma chance de ajudar uma pessoa, ajude. Ajude. Que eu acho que o grande legal da vida é esse. Nós estamos aqui de passagem, entendeu? Mas eu escutei uma história uma vez, o seguinte. A gente, nessa vida, daqui ao futuro, não vai mais existir. Luciano de Atobá, não vai mais estar aqui presente, mestre Zé Roberto. Mas vai estar, se Deus quiser, em nome de Jesus, a sementinha que nós estamos plantando hoje. Entendeu? Então, vamos plantar o bem, vamos ajudar o próximo, vamos fazer o bem sem olhar quem. Que eu acho que esse é o grande legal da vida, entendeu? E eu acho que esse é o legado do coronavírus, entendeu? Se você não ajudava, se você não... Se achava um pouquinho melhor do que o outro, entendeu? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Vamos tentar fazer o bem sem olhar quem. Que esse é o grande legado que você vai deixar pra sua vida, pra sua família e pra sua história. Que no futuro aí você vai ser apenas mais uma fotografia em cima da estante. E aí Tchau, tchau.